Oi, gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de amor, otimismo. Aqui você já sabe, nós passamos para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Então, estamos juntos, mais uma vez, formando essa corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na grande São Luís, em dezenas de cidades inteiras de Estado e além fronteira via rede mundial de computadores. Eu estou aqui fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta, e mais outra apresentação alegre, otimista e vibrante do programa Maranhão TV. 40 anos no ar com você e para você. Chegamos agora à significativa marca de 8.309.000 visualizações das nossas reportagens que estão postadas em nosso canal do YouTube, Maranhão TV Oficial. São mais de 9.000 reportagens e que estão sendo vistas em mais de 150 países do mundo inteiro. É um orgulho para nós chegarmos a essa significativa marca e receber essa atenção dos internautas que acompanham também o nosso Maranhão TV. Hoje é domingo, dia 2 de junho do ano de 2024. E nós vamos começar o programa destacando um telejornalismo religioso. Nós tivemos a oportunidade de gravar, na semana próxima passada, o feriado religioso de Corpus Christi, um dos maiores eventos promovidos pela Igreja Católica, principalmente no Maranhão. No dia da comemoração de Corpus Christi, o estádio Nhozinho Santos ficou completamente lotado de fiéis católicos, tanto nas arquibancadas como no gramado do Nhozinho Santos. O evento religioso foi comandado pelo arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana. E dentre as autoridades que acompanharam a Santa Missa a céu aberto, estavam o prefeito de São Luís Eduardo Braide, esposa, a vice-prefeita Ismênia e o secretário municipal de cultura Maurício Itapari. Na outra primeira fila, destacaram-se o vice-governador Felipe Camarão e esposa, representando o governo governador Carlos Brandão, o ministro do Esporte André Fufuca e o ministro do STF Flávio Dino e esposa, além do deputado federal Duarte Júnior, do deputado estadual Roberto Costa e do deputado estadual Jota Pinto e a vereadora de São Luís, Concita Pinto, além de várias outras autoridades que se fizeram presentes. Confira bons momentos desse evento religioso que reuniu mais de 30 mil pessoas dentro do estádio Nhozinho Santos e utilizando todo o gramado do estádio que nunca recebeu anteriormente qualquer quantidade de pessoas que se fizeram presentes para comemorar o corpo de Cristo. Veja como foi. Onde mora, Senhor? Onde é que estás? Recebemos da igreja esta resposta Ele mora entre nós Vinde, 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 Ele está no meio de nós Ele está no meio de nós Ele, o Cristo, a palavra se fez carne E assumiu nossa humana condição Nossa vida viveu em nossas lutas E agora entre nós Ele está no meio de nós Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos No versículo do tema desta solidariedade Jesus reinterpreta a relação entre Deus e o fiel traçado por todas as escrituras antes dele O fiel certamente é um servo do Senhor Somos velas acesas por Ti Cabe a nós acender outras luzes Iluminados, iluminadores Queremos ser, ó Senhor Queremos ser, ó Senhor Somos velas acesas por Ti Cabe a nós acender outras luzes Iluminados, iluminadores Queremos ser, ó Senhor E abraçando livremente a paixão Jesus Jesus Pronunciou a benção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Aleluia 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 Vindo a igreja em Tomásio, onde se encontrará a morada eterna. Onde se encontrará a morada eterna. Desde o princípio, quando o universo foi criado na escuridão, o verbo estava junto a viver. Cada um que abre o coração, em minhas mãos. Se elevam e na voz te louva, o meu céu se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Qual a impressão que ficou de mais uma solidariedade? Uma festa bonita de fé, de religião, de cultura, para São Luís e para o Maranhão. Tive a honra de estar aqui presente como católico, praticante. Venho aqui prestigiar todos os anos uma das celebrações mais importantes do calendário católico. E também com o vice-governador, representando o governador Carlos Brandão, para mostrar que o governo é laico, mas não é antireligioso. O governo do Maranhão apoiou esta celebração. Estava lotado, mais de 20 mil pessoas. Queremos que no ano que vem aconteça, inclusive, no Castelão. Nós somos muito gratos à igreja católica, por tudo que já faz e fez para o povo do Maranhão. Passamos juntos pela pandemia. A igreja nos ajudou muito. Temos parcerias importantes, por exemplo, com a Secretaria de Educação, com o projeto de alfabetização. E o governo apoia todas as manifestações religiosas, culturais, não só da igreja católica, mas também de outras igrejas, dos povos de terreiro. Mas hoje temos aqui prestigiado o Gilberto, prestigiado os irmãos e irmãs católicos e celebrado nosso Senhor Jesus Cristo. Viva nosso Senhor Jesus Cristo e parabéns a toda essa gente que estava aqui, celebrando. Luís Flávio Dino, mais uma vez, prestigiando aqui a solenidade de corpos cristais em São Luísio. Muito feliz de estar aqui nessa celebração de fé religiosa, de fraternidade. Participo há muitos anos. Esse ano disse a Dom Gilberto que viria. Graças a Deus deu certo. Uma belíssima missa. Que Deus abençoe sempre e sempre o povo do Maranhão. Prazer. Valeu, Zé. Depois da missa campal realizada no Estado de Rio de Janeiro Santos, os fiéis católicos seguiram em procissão rumo à Igreja da Sé, no Centro Histórico de São Luísio. Você vai acompanhar agora no telejornalismo político como foi a aprovação que se deu na semana próxima passada no plenário da Assembleia Legislativa de uma lei de autoria do deputado Zé Inácio que beneficia o movimento regueiro em São Luís com a participação de várias lideranças que acompanharam da galeria e depois do plenário foram até lá a convite da presidente Irassema Vale, posaram com os deputados e fizeram uma comemoração pela importância dessa iniciativa que vai beneficiar o reguei em nosso Estado. para você acompanhar. O ex-deputado e ex-senador Pinto Itamaraty procurou também para contribuir para intermediar e eu fiquei muito ensancheado. Não só porque nós como somos baixadeiro nos criamos, deputado Roberto, as radiólogas reguas. Carlos Alberto Máfra, qual a importância dessa conquista da massa regueira aqui na Assembleia Legislativa? Olha, hoje realmente a gente tem uma esperança de que o regue vai virar lei para se fazer valer toda essa história que marcou o Brasil e o mundo porque também temos um museu do regue que faz a luz a toda essa história que o regue é muito mais do que o ritmo como disse Bob Marley, ele acreditava fiamente no poder da música o poder de cura e ele disse na sua música Repeat the song, emancipate o social for mental slavery liberte-se da escravizade mental e faça diferença. E a mão, roots. Chile, qual a importância dessa conquista do movimento do reguei aqui na Assembleia Legislativa? O nome já diz tudo, uma grande conquista, certo? Principalmente com um nome incrível que leva do meu padrinho Júnior Black para nós é uma satisfação total o crescimento do movimento reguei, não só os meninos, mas as meninas que estão envolvidas que são os regueiros do movimento reguei é uma grande conquista para todos nós além de nos valorizar, além de nos manter na mídia, manter presente o movimento reguei no Maranhão só tenho a agradecer Fabinho de Diá, como nós lideranças do movimento regueiro em São Luís Qual a importância dessa conquista hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão? Mas a importância dessa conquista, Zé Raimundo, é para a gente, é um momento limpo, é um momento de solenidade fazendo valer essa lei, validando essa lei, que só agrega valores ao Estado do Maranhão já que o regue, essa cadeia produtiva do regue, que alimenta, que movimenta o PIB do Estado então, para a gente é de suma importância e a gente que não pode deixar de agradecer também, Zé a sua contribuição ao longo dos anos você, como uma enciclopédia da cultura maranhense sempre teve, assim, apoio o seu apoio para o movimento reguei eu me lembro, desde quando eu começava, Zé Raimundo a gente procurava o Zé Raimundo e ele estava sempre lá apoiando não o reguei é nosso irmão, junto com o apoio ou o tambor de crioulo, então são culturas irmãs mesmo porque ambas vieram, todas vieram da África então, o coração bate mais forte a gente agradece a todos que contribuíram para esse movimento, para validar essa lei ao governo do Estado, aos deputados enfim, para toda a cadeia produtiva do regue que faz esse movimento ficar tão bonito tanto no Maranhão, para o Brasil e de cara para o mundo o reguei tem força! sem dúvida nenhuma, essa aprovação da lei beneficiando o movimento regueiro no Maranhão fortalece muito mais ainda o Museu do Regue que já existe numa iniciativa do governo do Maranhão exatamente na área do Centro Histórico da cidade eu fui convidado pelo ex-craque NASA pelo nosso querido pastor que também faz parte do grupo de organização do Motoclube Master eles tiveram essa iniciativa de reunir vários atletas que já pertenceram ao Motoclube de São Luís e vez por outra eles realizam partidas amistosas como essa que nós fomos convidados a acompanhar lá na mata povoado mata da nossa grande São Luís fui lá vários campos de futebol existem tanto a margem direita como da margem esquerda da avenida que nos conduziu até lá e sem dúvida alguma é uma associação de pessoas que já foram atletas do Motoclube de São Luís e tem muito ainda a acrescentar foi preciso conferir por lá a presença do NASA a presença do Antônio Carlos do próprio Zé Filho Branco que eu revi por lá o Dr. Jânio que hoje é um grande advogado inclusive do Sindicato dos Atletas do Maranhão presidido pelo Raimundinho Lopes que também vez por outra se integra ao time master do Motoclube e eu vi um time um movimento de ex-atletas bem organizado eles têm três equipagens para as suas apresentações eles ainda correm atrás da bola inclusive teve a imagem de vários lances interessantes que participaram esses atletas contra o time adversário inclusive a imagem de um gol que foi convertido pelo time gol de empate lá contra o outro que estava ganhando de 2 a 1 e esse gol nós conseguimos captar o gol de empate do Motomaster nessa partida que o time realizou lá no povoado mata então cobrança de falta Nasa fez que chutou e fez que foi e o outro cara veio e bateu tirando da barreira e jogando no canto direito do goleiro do time adversário foi muito bom contactar com essas pessoas nós queremos também agradecer as manifestações carinhosas vocês vão ver agora a identificação de cada um desses ex-atletas na escalação que foi feita do time titular eles revezam também com os reservas consideradas reservas e é tudo uma união uma confraternização muito salutar muito gostosa de se ver veja como foi a identificação desses jogadores que participaram dessa partida eu sou o Nava goleiro Celso Jânio meia Antônio Carlos zagueiro Valdinei lateral esquerdo Chico irmão Dentinho Baú Tunico lateral direito Dida volante Maril eu sou o Zé Filho Branco Kivaldo meia atacante Nataniel Miller filho Carolina meia atacante Calil Valente meia Careca meia Hélio meia bom outro detalhe interessante é que muitas crianças que estavam lá no campo vieram conversar comigo falar da satisfação de conhecermos pessoalmente e é incrível porque essa é uma geração que está indo em formação crianças de 6 7 8 anos 10 anos no máximo que vieram conversar fizeram questão de se identificar veem o Maranhão TV na TV Guará ou na TV Alternativa e isso é muito salutar importante como pessoas que são hoje de uma geração que não conhecia antes o programa Maranhão TV mas já estão também sintonizados nessas duas emissoras de televisão vendo o programa apreciando e fizeram também questão de se identificar para acompanhar no programa de hoje para você conferir meu nome é Wesley meu nome é Pedro Henrique meu nome é David meu nome é Rian meu nome é Davi meu nome é Davis meu nome é Yuri meu nome é Kenzo meu é Jair e para encerrar essa movimentação do Moto Master eles se confraternizam no final do jogo se confraternizam combinam novas ações fazem quando muito uma oração enfim é um negócio bonito eu gostei de ver a movimentação do Moto Master que talvez possa até servir de exemplo para o Moto Clube profissional o bom relacionamento entre jogadores é uma coisa básica na prática do bom futebol nós vamos mostrar agora no telejornalismo cultural mais um bloco dirigido aos nossos ouvintes e telespectadores referente ao programa Raízes do Maranhão na Difusora News 93.1 todas as noites de segundas às sextas-feiras e virou a nova qualquer luxo da cidade as pessoas estão ouvindo o programa pela 93.1 FM elogiando e inclusive parabenizando que o programa já está tendo agora a participação de cantadores cantadoras dirigentes de Bumba Meu Boi que estão chegando lá encontrando espaço para a valorização da nossa cultura popular vejam o que disseram várias pessoas e bons momentos do programa da semana próxima passada a partir de agora no ar eu me chamo Odila trabalho aqui no centro eletro assisto Raízes do Maranhão na segunda sexta toda noite na Difusora Maracá meu velho amigo quando eu estou contigo faço boi fruto da raça delirar essa é uma herança que eu fiquei para cuidar quanto vida eu tiver eu nunca vou te desprezar essa é uma herança que eu fiquei para cuidar quanto vida eu tiver eu nunca vou te desprezar isso aí rapaziada parabenizar o Zé Raimundo com o programa volta onde tudo começou grande abraço José quem quiser levar a revelação para o seu arraial quem quiser contratar para a sua empresa para fazer aquela aquela trupeada envolvente né com um grande cantador aqui sorozinho estamos aí acompanha a gente nas redes sociais como é a rede social diz aí revelação de São Marçal arroba revelação de São Marçal isso e o whatsapp 88345379 o que era namoro agora virou casamento pra ter o desespero o contrário só vai aumentar teu sofrimento porque agora eu sou revelação de coração São Marçal me presenteou esse lindo batalhão olá Zé Raimundo aqui Marco Aurélio dessa jornalista quero dizer a você que eu também estou ligado no seu programa Raízes do Maranhão na difusora News 93.1 MHz quero convidar todo mundo a também participar deste programa que fala das Raízes do Maranhão da cultura maranhense nesta época junina é uma pedida e para mim és igual no raios da linda formando a paisagem sua linda tem que viver por isso eu que dei meu coração Zé Raimundo tudo bom? aqui é o Adalto motorista de aplicativo que muitos e muitos anos brinquei lá no seu arraial Raízes do Maranhão na quadrilha Aririda Roça brinquei no boi Encanto da Ilha em muitos e muitos anos você alegrou essa cidade sem custo nenhum para ninguém mas foi uma maravilha sou ouvinte da Difusora News Eu sou Iron Lima taxista da 3222 2222 unidade 399 estou aqui sintonizado aqui na Difusora News 93.1 sintonizado aqui junto ao nobre amigo Zé Raimundo programa Raízes do Maranhão convido todos a sintonizar eu não ouvia não mas agora estou ouvindo valeu galera olhou pro alto e vejo a gente Cada dia que passa o meu coração, ama muito mais Cantando, mulher, que eu sinto algumas palavras que me fazem emoção Volta-me pra essa querida, vem cantar comigo esse lindo restaurante Volta-me pra essa querida, vem cantar comigo esse lindo restaurante Te amo sim, te amo sim, chega pra perto de mim Te amo sim, te amo sim, você é a rosa do meu jardim Te amo sim, te amo sim, chega pra perto de mim Te amo sim, te amo sim, você é a rosa do meu jardim Nós vamos ouvir agora o depoimento de um ex-atleta, um grande amigo Que jogou tanto no Maranhão Atlético Clube, quanto no Motoclube de São Luís As pessoas mais experientes lembram muito bem de Dionísio Um ponteiro esquerdo de alto talento, de muita qualidade Fez gols maravilhosos, tanto pelo Maranhão Atlético Clube, quanto pelo Motoclube de São Luís Foi embora pra Bélgica, constituiu família, já tem filhos na Bélgica Hoje é técnico de duas composições sub-bases do futebol belga Ele trabalha como técnico em duas equipes de base do futebol belga E através do NASA nós fizemos um contato com o Dionísio Ele nos mandou uma mensagem gravada em vídeo Porque lá na Bélgica, por exemplo, o programa de hoje está passando 10 horas da manhã Ou meio-dia 10 horas da manhã na TV Guará, meio-dia na TV Gazeta TV Alternativa São 4 a 5 horas de diferença de fuso horário Enquanto digamos, são 10 horas da manhã aqui Lá já são 2 horas da tarde Meio-dia aqui já são 4 a 5 horas da tarde Então é um negócio que não batem esses horários Não batem com a hora do Dionísio assistir o programa Então ele acompanha através do nosso canal no YouTube Maranhão TV Oficial Veja o depoimento que ele nos mandou E que falou da importância dele matar as saudades da nossa cultura E dos seus ex-amigos de bola aqui do Maranhão Pode falar Dionísio Olá amigos ouvintes do programa Raízes do Maranhão Apresentado e produzido por José Raimundo Diretamente da Bélgica, apesar do fuso horário Estou ouvindo a Rádio Difusora News 93.1 FM Matando aquela saudade daqueles antigos tempos Que a gente brincava o São João quando eu saia aqui de férias E me lembrava muito do José Raimundo Um dos grandes patrocinadores do São João São João e São Luís É uma saudade realmente que muito imensa E nunca vou esquecer Quero agradecer ao José Raimundo Porque foi um jornalista que sempre nos apoiou Todos os jogadores de futebol maranhense E queria também aproveitar aqui e mandar um abraço Meus amigos do grupo do WhatsApp Do Motomaster Do meu amigo José Filho e o Nava Da minha turma, antiga turma do Colégio Batista de 84 Dos amigos de Handball também Um grupo do WhatsApp E não deixar de faltar o meu grupo do WhatsApp Do meu bairro da Alemanha A turma do Canto Se chama TK Que sempre a gente Quando chegava a época do Carnaval A gente fazia um bloco E todos os Carnavais a gente participava Quero agradecer a sua oportunidade José Raimundo E vocês Sempre com aquela mesma humildade E que Deus abençoe O seu programa E a sua vida Um abraço a todos Brevemente estaremos lá Muito bem Há cinco anos No ano de 2019 Nós lançamos essa atuada Através de um videoclip Com duas índias Do Boi Novilho Branco Do nosso amigo Garcês Boi Alternativo Que faz o sotaque de orquestra Sotaque da Baixada Sotaque de Zabumba E eles gravaram uma atuada Interpretada pelo Frank Woodson Bate Coração Essa atuada está consagrada Desde o ano de 2019 Até este ano de 2024 E é uma das preferidas Do nosso amigo Dionísio Que está na Bélgica E que vai acompanhar A partir de agora no ar Para que ele possa matar as saudades Bate Coração Confira Bate Coração Toda a galera se agita No balança do maracá Qual é o bom e mais bonito? Oh, filho, oh, filho Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balança do maracá Vem cá, meu boi Vem cá, pro meu batalhão No milho chegou Já conquistando o seu coração No milho branco é minha paixão E eu sou teu cantador Eu nasci pra ser poeta De São Luís e Ilha do Amor Bate coração, bate coração Bate coração, bate coração Bate coração, acelerar Bate coração, bate coração Bate coração, bate coração Bate coração, apaixonar Qual é o bom e mais bonito? Oh, filho, oh, filho Que faz você se arrepiar Toda a galera se agita No balança do maracá E falando agora de cultura popular Nós vamos mostrar bons momentos da entrevista que foi concedida Pela presidente do Boi de Itapari Do município de São José de Ribamar A Glaucia Oliveira E também o Francis Clay Que é o assessor de imprensa dessa manifestação cultural Eles estão ultimando os preparativos Para a temporada junina de 2024 Vão realizar o batizado nesta semana E participaram ao vivo Lá no estúdio cinematográfico da Difusora News 93.1 FM Do que vai acontecer nesta temporada E ainda levaram duas índias Para fazer a coreografia da Bela Toada Índia Guerreira Dessa manifestação cultural Para você conferir a partir de agora no ar Esse é um grande evento no qual a gente trabalhou o ano inteiro O batizado vai ser hoje O batizado vai acontecer no Convento das Mercês Com algumas atrações que a gente está confirmando E a gente está preparando uma grande festa Tudo voltado para a cultura popular O folclore maranhense mesmo Como uma pessoa de nível superior De vários cursos de nível superior Você está fazendo aí a terceira faculdade De repente se volta para valorizar o bom homem ao Boi de Maranhense Então, é a vontade mesmo de cultivar a cultura A vontade de somar com os outros grupos E trabalhar mesmo Para a existência cada vez mais Da nossa raiz Da cultura Que é o Bumba Meu Boi Além de outros Além dos outros sotaques O Boi de Itapari está mais voltado ao sotaque da ilha Mas a gente trabalha Todos os outros sotaques do Bumba Meu Boi A questão... Já vi o sotaque de orquestra lá Os músicos tocando Tocando E a gente está vindo com uma orquestra bem mesmo Engajada Voltada mesmo para o trabalho de qualidade Sobre a direção do Diogo Que é o maestro Juntamente com a Moz também Que é o que trabalha as nossas partituras E é isso A gente tem se dedicado ao máximo Ao máximo para oferecer um bom espetáculo É sempre uma honra estar aqui no teu programa E assim... E em relação à toada Que realmente assim me toca São duas, tá? Índia Tupinambá e Conquistador Então vamos ouvir Índia Tupinambá Porque as índias já estão localizadas ali no painel da Difusora News Índia Tupinambá Índia Tupinambá Te convida pra bailar Ao som dos tambores do meu mará A matraca anunciou E a ilha despertou Fez meu boi Um rá, um rá Que a zumbá já balançou E a bachada anunciou Pela voz do cantador Mas a bumbá ritmo envolvente E lumbá meu boi E a lua tanta sorridente Já se foi Clareando o mar Clareando o mar E nas noites de São João Brilha meu maranhão Pro teu povo te cantar Alainá E nas noites de São João Brilha meu maranhão Pro teu povo te cantar O presidente da Academia Poética Brasileira Mário Lincoln Que participa amanhã A partir das 12h30 horas De uma premiação Das melhores poesias De um concurso de poesias Que leva o meu nome Por opção Do presidente Mário Lincoln E que foi realizada Entre os próprios confrades E confreiras Dessa importante Academia Poética Brasileira O Mário Lincoln esteve aqui Foi inclusive Homenageado pela Anclan Do coronel Furtado E isso aconteceu Na semana próxima passada E vai estar comandando Essa escolha Das melhores poesias Com mais de 20 participações De confrades Não só do Maranhão E confreiras também Não só do Maranhão Como de outros estados Amanhã na base do Rabelo A partir das 12h30 horas Para você conferir O nosso confrade José Raimundo Rodrigues Ele vai doar Para a Academia Poética Brasileira Alguns vinis Que são assim Históricos Como por exemplo O vinil que tem gravado O boi de Guimarães Que é um boi de Zabumba Originalíssimo No Maranhão Também doou Para a Academia O vinil Com a gravação Do boi do Seique Que também é Uma obra Aplaudida E respeitada Outro destaque É o compacto De músicas carnavalescas De 1994 De 1994 No Maranhão Mas esse compacto Traz duas pérolas Primeiro O samba-enredo Da favela do samba E do outro lado A música de apresentação Do grupo Os Versáteis Que é o bloco tradicional Também do Maranhão Nós também Preparamos um kit Com nossas obras É a Bula dos Sete Pecados Segredos Poéticos E o CD instrumental Que nós gravamos Junto com Chiquinho Fansa Nós lembramos Que esse concurso É exclusivo Para membros Da Academia Poética Brasileira Muito bem E nós recebemos A reportagem Que foi feita Pela repórter Laís Sobre a presença Da bailarina Janaína Ex-bailarina Do Maranhão TV Em 1997 Através da atuação Da seleção Promovida pela Carla Bianca Ela se tornou famosa Participou de vários grupos No Brasil Mas se fortaleceu Na apresentação Da banda de forró Calcinha Preta Então teve Uma bailarina maranhense Na banda Calcinha Preta Que começou a dançar No programa Maranhão TV Show lá No terreiro Raízes Do Maranhão Ela foi entrevistada Pela Maria Laís Uma reportagem Para a TV Difusora E sem dúvida alguma Mereceu O nosso destaque Porque ela mostrou E demonstrou Como é importante A pessoa ter gratidão Na hora necessária Para você conferir A partir de agora no ar Eu estou aqui com a Nana Carvalho Que é maranhense E dança nessa banda Calcinha Preta Tão esperada da noite Nana, como é que é Estar dançando aqui Em São Luís do Maranhão Na sua terra Está sendo incrível Maravilhoso Poder rever meus amigos Parentes Mãe, pai E estar fazendo um show Na minha terra Onde tudo começou Eu comecei na TV Difusora Com o Zé Raimundo No Maranhão TV Show Com a Carla Bianca Nos anos 90 Onde tinha várias meninas escritas Eu passei nesse concurso A gente fez um projeto aqui Que foi a primeira vez Que o El Tcham veio pra cá Logo depois Eu já fui chamada Pela filha do Zé Raimundo A Carla Bianca Para participar do Maranhão TV Show E eu fiquei sendo assistente de palco E dançarina Daí dancei em bandas aqui Como banda Paquera Banda Mara Azul Banda Reprise Depois Cabeá com Rapadura Gatinha Manhosa E vim parar aqui Na Calcinha Preta Onde era um grande sonho realizado Na verdade Eu dancei Eu comecei na banda em 2004 Fiquei ali até 2010 Saio pra formar minha família Hoje eu tenho duas filhas Sou bem casada há 15 anos E agora a gente retornou Com um projeto atemporal Eu recebi esse convite E abracei Porque a Calcinha é minha banda do coração Está sendo incrível Obrigada, Nanel Obrigada Muito bem Estamos chegando ao final do programa E nós vamos recordar agora Na memória eletrônica Do Maranhão TV Uma reportagem que nós fizemos Para o telejornal da Rede Globo Jornal Hoje Em 1985 O Maranhão atravessou a maior enchente Da sua bacia hidrográfica O Rio Pericumã encheu tanto lá em Pinheiro Que acabou destruindo uma ponte de madeira Que interligava o antigo Itaúna A cidade de Pinheiro E por extensão depois Serve até hoje A outros municípios Inclusive outros estados Porque via o Belém do Pará Segue também para outras capitais Mas em 1985 Teve até pescador que morreu Com a queda dessa ponte José Sarney O prefeito Era o nosso querido amigo Companheiro de sala de aula Do ginásio Pinheirense O médico Pedro Lobato E nós os ouvimos Naquela oportunidade Essa reportagem Que nós produzimos Em 1985 É o destaque principal Que várias pessoas Já me mandaram Para que fosse feita Essa recordação No programa Maranhão TV Para quem pediu Para quem viu Aí está E também para quem não viu Chegou a hora da oportunidade De ver de novo Ou pela primeira vez E a terra do presidente José Sarney Está isolada Pela enchente Na importância econômica A cidade de Pinheiro É polo de interligação Da Baixada Maranhense Mas o inverno rigoroso Fez com que subissem As águas do rio Pericumã Os criadores estão retirando Os búfalos dos campos Transformados hoje Em um lago muito grande A situação piorou Mais ainda Porque a ponte principal Da estrada Pinheiro Itaúna Também já foi arrastada Parcialmente Pelas fortes correntezas Do rio Com a queda da ponte José Sarney A cidade de Pinheiro Está isolada hoje Não só da capital Como mais 14 outros municípios Da Baixada Ocidental Maranhense Essa é a segunda vez Que em dois anos Que eu tenho no governo Dois anos e meio Que ela cai Então nós aceitamos Esse é o desejo Da comunidade de Pinheiro Que nenhum pé de madeira Mas sim fique aqui nessa ponte Ou se constrói Uma ponte definitiva Ou se deixa a coisa como está Como está A situação não poderia ser pior Os meios de transporte Agora são caminhões Paus de Arara Caminhonetes e carroças Pequenas canoas de madeira Servem de travessia De pessoas Animais Frutas E sacas de babassu Mas os riscos De acidentes São muito grandes A queda da ponte José Sarney Já fez sua primeira vítima Fatal Ontem o estivador Morreu afogado E até agora Seu corpo não foi localizado Existe uma preocupação Por parte das autoridades De que novos acidentes Possam se verificar Pois bem, amigo do MoraTV Chegamos ao final Do nosso programa Neste domingo 2 de junho De 2024 Que todos tenham Um bom domingo Um grande abraço Com beijos e carícias E que Deus reine No seu lar E no seu coração Até domingo que vem Se ele assim permitir Até lá Legenda Adriana Zanotto